Olá pessoal, para quem nos acompanha, aqui é José Oronato, canal Sobrevivência Autossuficiente. Hoje vamos falar da guerra, uma guerra eminente que vem aí, terceira guerra mundial. Muitas pessoas não acreditam, mas ela está por vir. E a gente está aqui se preparando, somos preparadores, estamos aqui se preparando, plantando hoje, foi plantada ontem, na verdade, banana. Hoje a gente está plantando uma cana ali embaixo, para a gente ter a autossuficiência da nossa vida, ser autossuficiente aqui, nesse novo projeto aqui de uma fazenda sobrevivencialista, no estado de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais. São quase 300 hectares que foram compradas por um grupo, por 200 mil reais, para formar esse sistema, um grupo de empresários de São Paulo, que acredita nessas possibilidades, me colocou na frente disso daqui, e eu estou aqui desenvolvendo o sistema. A gente vai fazer um sistema regenerativo, um sistema de agricultura sintrópica, visando a preparação para essa eminente guerra que possa vir, que com certeza vai acontecer, tudo está caminhando para isso. A gente está vendo aí, que acompanha a geopolítica mundial ver, os países se armando, a corrida armamentista nunca esteve tão em alta como agora, e a gente está aqui, plantando banana, cana, formando o sistema, porque sem comida ninguém consegue sobreviver, mesmo que tenha dinheiro, mas se você não tem comida, como você vai sobreviver? E quando as orgivas nucleares estourar, segundo os cientistas nucleares que fizeram a bomba, quando soltar, pode dar um tsunami no mar com altura até de 500 metros. Quem tiver nessas raios de altura, vai tudo ficar por debaixo d'água. E nós escolhemos uma região que está a 800 metros de altitude, em relação ao nível do mar, 850 metros. Estamos aí implantando o sistema. Já tem cana plantado, retiramos a melancia, estão plantando batata doce. A grande dificuldade aqui são as mudas, para quem está começando o sistema, arrumar as mudas. A gente está encaminhando o nosso sistema aí. Vai ter o projeto aí de um banque, em algum lugar debaixo dessas montanhas, vai ser feito ainda. E é isso aí, um abraço para todos que nos acompanham. E a dica é essa, corra para fazer comida, porque ninguém sabe como é que vai ser o futuro. Gado não está valendo nada hoje, mas a gente já está caçando jeito de comprar gado, para soltar nas áreas para cima aí, que tem como ter gado. para ter a carne. Olha o tanto de cana aí que nós vamos plantar. Já plantamos um bocado ali embaixo, tem um saco de rama aqui que vem de São Paulo. Olha aí, capim. Aqui é o sistema de agricultura centrópita. Teve na linha ali, abacaxi, mandioca, maniveira, banana, e é isso aí. Um abraço para todos que nos acompanham. Fica com Deus. que é isso aí, que é isso aí. E aí,